O governo Bolsonaro não é conservador, ele é um governo tecnicista, positivista, que tem algumas pitadas leves de conservadorismo ainda restantes, ainda estão ali no Ernesto Araújo, na Damares... Que já está na reta, né? Que já estão aí na reta para serem abatidos, estão no caminho para serem abatidos. Mas no fim das contas é isso, o resultado do que a gente está vendo no governo, o que está indo para frente é só desgraça. Quando o ronco feroz do carro pipa cobre a força do aboro do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do pião Quando perdo, procuro pelo chão, não encontro mais, nem manda caro Dá tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvido essa forma de vida Eu não me agonha, mas ainda me mata de vergonha Os currais coronais e suas cercas Eu pensei nunca mais sofrer da seca no nordeste do século XXI Onde até o voo troncho de um ano Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu...